Chegou uma encomenda especial aqui na Família Arqueira e eu coloquei a minha roupa especial porque essa entrega é mais que especial Olha aí galera, calma aí, não é essa daqui não é essa Dentro dessa caixa tem um super convite e olha eu aqui, esse aqui sou eu Robin Hood, carregador especial, camiseta da curta e um convite para a Mega Live dia 11 de agosto, 5 da tarde eu vou estar lá e não vou estar sozinho olha quem vai estar comigo o Betão do Pão, a gente vai uniformizado assim Robin Hood e Betão do Pão juntos representando a Família Arqueira nessa Mega Live lá no canal da curta e galera, não perca essa live a vida é curta demais para você perder essa live dia 11 de agosto, 5 da tarde tamo junto aí Betão